Olá amigos associados da revista Padaria 2000, hoje iremos fazer o pão sírio, que foi o escolhido por todos esta semana. Para isso utilizaremos farinha de trigo 100% 1000g, fermento biológico seco 1,7% 17g, sal 3% 30g, açúcar refinado. 11%, 110g, gordura vegetal hidrogenada, 4%, 40g. Iniciamente iremos misturar todos os ingredientes secos por 1 minuto em velocidade baixa. Então, vamos lá. Vamos lá. Agora iremos adicionar. A gordura vegetal hidrogenada, a água e misturar utilizando a mesma velocidade até homogenizar. A gordura vegetal hidrogenada, a água e misturar a mesma coisa. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos passar para a segunda velocidade e deixar bater até obter uma massa lisa e enxuta. Obtivemos o ponto ideal, a massa lisa e enxuta. Dividimos a massa em pedaços individuais com 90 gramas. Agora iremos bolear e deixar descansar por 10 minutos, coberta com plástico. Obrigado. Agora iremos abrir a massa com o auxílio de um rolo e deixá-la com uma espessura aproximada de 3 milímetros. Em seguida vamos arrumar em assadeira lisa. Vamos lá. 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 Amém. Agora iremos levar ao forno e assar com as seguintes temperaturas. Forno tipo turbo, 210 graus. Forno tipo lastro, 240 graus. Por um tempo aproximado de 5 minutos, com ou sem vapor. Para conservar os pães por mais tempo, devemos embalar assim que retiramos do forno, colocando em sacos plásticos. E aí está este produto que vocês escolheram para o vídeo da semana. Espero que todos vocês tenham gostado de apreciar mais este produto exclusivo da Revista Padaria 2000. Apresentado por mim, Erivaldo dos Santos. Tchau. 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 Tchau.